Como foi? Você pode explicar, assim, esse processo, então, assim, Okinawa virou província japonesa. Então, foram realizadas várias reformas, né, para tentar, porque o Japão, durante essa unificação, na restauração, eles queriam unificar todo o país, né, por ser uma ilha, né, enfim, algumas regiões foram mais fáceis, outras mais difíceis, mas Okinawa, por ser uma ilha, né, totalmente ao sul, quais foram as reformas que o Japão, né, o império japonês realizou nesse processo de niponização? Então, vamos lá, né, o que nós temos que perceber é que essa política imperialista japonesa, ela vai carregar, né, e esse império japonês, ele vai carregar uma carga de ocidentalização muito grande, né, então, por exemplo, a Constituição, ela é baseada na Constituição plussiana, a educação vai ter alguns traços da educação ocidental, né, lembrando que a Alemanha, ela foi unificada, né, em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana. Então, essa dinâmica aí desse mundo aí está muito voltada, né, para essa questão de impor, né, em posição cultural. O que é legal pensar que, em 1800, ainda a gente estava no Segundo Império ali, aqui no Brasil era o Dom Pedro, né, lá no Japão. Então, o que a gente tem? Que essa transformação para feudos, né, para, desculpa, para províncias já, e Okinau continuando o feudo, né, em 1879, a partir de 1879, existe uma coisa muito parecida, incorporada, que já vinha de livros antigos, de pensamentos antigos, né, da tradição japonesa, né, que se aproximava muito do que a gente chama de destino manifesto, né, daquela questão do fardo do homem branco, né, não que fosse igualzinho, mas naquele momento lá, o Império Japonês se baseou nisso, né, vamos colonizar os povos em volta, né, vamos criar um grande Japão, né, e isso daí acabou o quê? Fazendo essas reformas, né. Então, em Okinau, a partir de 1879, quando Okinau passa a ser província, nós vamos ter o quê? Que várias esferas administrativas, elas vão se transformar, mas muito mais em Naha e em Shuri, né, Shuri era a antiga capital e Naha é a região comercial. Então, seriam esses pontos aí que nós vamos ter o quê? Sentir a maior transformação. Agora, do ponto de vista rural, né, assim, pelo pouco que eu li, né, pelo pouco material que nós temos coletado e até disponível, praticamente tentou-se manter aquele jeito de viver do campo, inclusive algumas famílias de nobres continuaram nos campos. O problema é que a tributação foi maior, porque daí tinha que sustentar aquela nobreza e sustentar aquelas famílias, né, que já estavam alojadas no campo e a tributação central, né. Então, o que a gente vai ter também é que vários nobres, principalmente de Shuri, né, de Naha, eles acabam perdendo seus cargos de funcionarismo público, tá, como o Akihide, se eu não me engano, ele frisou bem, a nobreza de Okinawa e os samurês, né, que a gente chama de Bushigua, Bushi, né, eles, a classe guerreira de Okinawa, ela não é igual do Japão, né, muitas vezes a gente pensa que é, ah, então ele era samurai, não. E o Kachu, ele muitas vezes era um sujeito, e que recebia o título de Bushi, que seria guerreiro, ele era um aristocrata, né, alguns desses acabaram perdendo até os empregos e migrando, né. Então, a gente tem essa transformação. E, culturalmente, que eu acho que é o que eu já estava saindo do foco aqui, que eu ia falar quase de Karatê, né, mas a grande transformação local é nos costumes, né, mas não diretamente. Eles vão tentar pegar na educação. Então, olha só, por exemplo, a língua, o idioma era muito diferente, né, e para você ter súditos, você precisa primeiro entender o que estão te mandando fazer. E o Chinanchu, né, aquele sujeito que vivia nas vilas, ele, primeiro que falava uma língua local, né, então, dentro da, só para a maioria, assim, que às vezes não tem o conhecimento da, apesar de o Kinawa ser uma ilha pequena, né, e tem várias outras línguas, a gente pode pensar que cada vila tem uma forma de falar. por mais parecido que seja, né, o acento, o sotaque, né, até os objetos, eles podem variar, né, o nome dos objetos varia. Então, imagina uma pessoa ali que fala aquela língua local, depois ele vai para a escola. Algumas escolas, elas ficavam entre as vilas, então, juntava a gente de três, quatro vilas, né, de várias origens ali da mesma localidade. Então, a língua japonesa, né, que a gente chama até de Futsugô, quem é mais velho fala Futsugô, né, não fala Hyô-jô-ngô, né, que é oficial, né, falava a língua comum, Futsugô, porque era uma forma de, desses ultinantios, dessas pessoas das vilas, acabarem se comunicando, né, então foi um processo muito doloroso, né, porque o sujeito chegava e não sabia, não entendia, né, às vezes se sentia menosprezado, porque ele era chamado de burro, né, depois ele, quando falava só a língua local, ele ficava com uma plaquinha, né, que a gente chama de Hogenfudá, que seria um indicativo de que a pessoa não fala japonês. Então, é igual naqueles desenhos americanos que usam o chapéuzinho de burro, né, que fica escrito dança. Então, seria o ficar ajoelhado no milho, aqui no Brasil, né, levar... Então, foi muito brutal para as crianças. E algumas permanências, assim, a gente tem, né, igual, por exemplo, eu estava vendo, eu tive aula com a Shou-sensei, daqui a pouco a Tietchan vai aplaudir, porque ela é maravilhosa. Ah, vocês tiveram aula, né? Eu tive aula com a Shou-sensei. Nossa, ela é maravilhosa. Inclusive, era descendente do Xotai, viu? Ela era descendente do Último Rei. E falando assim, é... Cara, eu acho que num talk show, assim... Dá mais um voto, eu volto um minuto, que desculpa, é que eu me empolgo. Eu sei. Gente, se tiver chato aí, me corta, hein, por favor. Ninguém vai ficar me cabulando lá, né? Deixa eu ver se não, vou assistir a gente, hein? Ô, Nilton, tem 213 pessoas assistindo a gente, hein? Eu acho que o pessoal está gostando. Ah, então tá bom, vou segurar vocês. Mas voltando. E aí, a gente conversando, o termo raikara, né? Raikara, em Okinawa, a gente fala que é aquele cara entorpetado, aquele cara que gosta de se arrumar, né? Tipo, engomadinho. É, engomadinho, isso. Mas aí, a gente conversando, e ela falou, raikara vem de high color, né? Que seria, então, gola alta, né? E por causa dos navegadores britânicos, né? Ingleses, mesmo os americanos, eles tinham gola alta. Porque a roupa de Okinawa, né? Ela é bachofu, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho só um para a gente. E aí, eu vou continuar falando. Então, a roupa de Okinawa, ela é bem simples, né? E não tinha essa parte. Quando as crianças começaram a ir para a escola, aqui, né? Quando as crianças começaram a ir para a escola, elas tiveram que usar uniforme. Não é pequenininha assim, tá? Mas vocês podem ver que até hoje o padrão de... Ah, esse aqui está já com, ó, um uniformezinho. Está vendo esse do meio aqui, ó? Aham. Ele já está com uniforme, ó. Pode ver, raikara, ó. Os outros são todos com roupas locais. Sim. Quer que eu corte aqui? É, se você... Ah, você consegue achar aí? Ah, obrigado. É mais fácil. É, gente. É a emoção de estar com todo mundo, cara. Eu estou aqui trancado em casa. Pode abrir agora. O pessoal está falando assim. Eu estou arrasando, ó. Gigi Arcângel. Arcângel. Archanz. Não sei como ler. Ah, Gigi Arcângel é minha amiga. Ela é artista plástica aí. Me estão arrasando. Gustavo Lopes, mas está muito interessante. Gustavo Lopes, inclusive, falou. É que eu me empolgo. Define o Newton. É, Newton. Ah, ele foi meu aluno. Ele está na... Isso aí. Bom, pessoal. Então, você vê aqui esse menininho aqui do meio, ó. Perto da professora, ó. Ele está já com o uniforme, ó. Vê como destoa. Sim, é verdade. Então, imagina, né? Para criança indo na escola. E por isso que, às vezes, a gente cobra o uniforme do pessoal, né? Porque, literalmente, é o uniformizar. É todo mundo se sentir igual. E aí vem esse termo, ó. Ó, raicaraguá. Né? Esse molequinho, né? Raicaraguáravá. Né? É que entopetado, engomadinho, né? Também tem isso, né? Esse processo aí, realmente, ele acaba marcando muito, né? A língua, a forma de se vestir, né? A forma de falar, tá? Outra coisa que eu acho que é o impacto e é algo que nós devemos sempre... Aí pode colocar a gente, porque... Olha, gente, até cortei o cabelo. Ó! É, ficou melhor, né? Tá brilhando mais. Uma mente brilhando. Tá brilhando mais. Tchau. 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 Tchau.